O cinema latino-americano está em alta. Além de arrebatar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2010 com o argentino O Segredo dos Teus Olhos, os filmes da região compõem um festival anual no Brasil. É o Feste Latino, Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que acontece desde 2006 com o objetivo de divulgar e discutir a produção cinematográfica da região. A curadoria, além de ser uma curadoria específica de cinema latino-americano, alguns filmes também têm uma questão política mais importante. O festival mostra que tipo de cinema os latino-americanos estão fazendo e sobre o que eles falam. O que é o que é? O que é? Outro correo más que te acuerdes. Que outro más? Claro, te voy a enviarse a 20 personas más. Além de dezenas de filmes, a programação do FestiLatino contou com mesos de debates e oficinas sobre cinema, como a do mexicano Flávio González Melo. Não se estão exibindo, não chegam ao público e quando se exibem, se exibem mal, se exibem em poucas salas, se exibem uma semana ou três dias, como é o caso do México e novamente essas pantalhas são ocupadas pelo cinema norte-americano. A programação é ótima, então eu sempre venho, desde que comecei a faculdade eu descobri o festival, então sempre, aos três anos eu venho, mas a oficina foi a primeira vez que participo, está sendo bem legal. Eu acho que tem muita história, acho que é muito criativo, muito criativo, vai na contramão do que a gente está acostumado a ver, que é o cinema norte-americano, até o francês, que acho que é o que a gente tem mais contato, vai na contramão de uma história que ainda precisa ser descoberta, conhecida ainda. Nessa edição, o FestiLatino homenageou o cineasta brasileiro João Batista de Andrade e o argentino Marcelo Pinheiro. São homenageados diretores que, pelo conjunto da sua obra, representam o melhor da produção latino-americana. Um dos temas mais quentes do encontro foi como o cinema está relacionando a identidade local com a regional. Definitivamente existe uma identidade latino-americana que unifica, principalmente os países da habla hispana. O Brasil está um pouco distante disso, devido à barreira do linguagem, mas eu acho que, primeiro por o linguagem, depois por as situações sociais, que são muito similares em todos os países da América Latina. têm conflitos muito, muito similares, então se pode falar de um cinema latino-americano que representa a um país, mas pode falar das situações que estão acontecendo em outros países simultaneamente. Música 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 Música